Isso aí meu povo, mais uma sexta-feira, já quero desejar a todos vocês um excelente final de semana e que a gente possa ter uma esperança a cada dia que se passa, né, de que as coisas em nosso país voltem ao normal, porque só os lúcidos, só quem é lúcido tá entendendo o caminho que o Brasil está tomando. Muita gente falava que, ah, os nossos filhos, não, não vai ser os nossos filhos, nós vamos ver pela velocidade que as coisas estão acontecendo. Se nada for feito, a gente vai ver, vai viver tudo isso que a mídia vem falando desde o começo desse ano. Uma coisa que já acelerou muito, já está muito acelerada, eles conseguiram avançar aí uns dois, três anos em apenas dez meses, né. Presos políticos, entre outras coisas, se engano, o cidadão aí, pagador de imposto. Inclusive, esse cidadão é empresário, paga um imposto bem alto, paga o salário do camarada que o chamou de bandido, né. Essa é a realidade desse nosso país, até que o povo abra o olho, acorde e entenda quem é que faz a engrenagem do Brasil funcionar.